Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou o Paulo André de Faveli e você vai conferir as principais notícias desta sexta-feira, dia 5 de junho. O balanço diário divulgado pelo Ministério da Saúde trouxe 30.925 novas pessoas infectadas com o novo coronavírus, totalizando 614.941. A atualização do Ministério da Saúde registrou 1.473 novas mortes, chegando a 34.021. No total de casos confirmados, 325.957 estão em acompanhamento e 254.963 foram recuperados. Há ainda 4.159 óbitos sendo analisados. São Paulo se mantém como o epicentro da pandemia no país, concentrando o maior número de falecimentos, seguido pelo Rio de Janeiro e Pernambuco. O governador Wilson Witzel sancionou nesta última quinta-feira a lei que determina o uso obrigatório de máscaras de proteção contra o coronavírus no estado do Rio de Janeiro, proposto por deputados e aprovado na LERJ. Quem descumprir a regra poderá ser advertido e, se não acatar a ordem, multado em pelo menos R$ 106,65. O valor, que corresponde à primeira autuação, será duplicado a cada reincidência até a quinta multa, chegando ao limite de R$ 1.706,40. A Prefeitura de Belforrocho está implantando o serviço Família Acolhedora, conforme o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. A Polícia Nacional de Assistência Social objetiva assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família e que garantam a convivência familiar e comunitária. As famílias habilitadas, enquanto estiverem com a criança ou adolescente, irão receber uma bolsa-assílio no valor de R$ 500,00 para custear as despesas mensais da criança. A Prefeitura de Duque de Caxias retomou as obras de construção do Hospital Municipal Infantil da cidade, no bairro Parada Angélica, no terceiro distrito. A nova unidade de saúde vai ampliar a capacidade de atendimento especializada na região, desafogando os ambulatórios, as unidades pré-hospitalares, a UPA Infantil e o Hospital Infantil Esmélia da Silveira, além de proporcionar mais conforto para as crianças e seus acompanhantes. O novo hospital também vai atender moradores do segundo e quarto distritos e cidades vizinhas como o município de Magé. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e a mais verde, concessionária de limpeza urbana de São João de Meriti, fez um texto com 10 atitudes que o cidadão pode tomar para se engajar e tornar a cidade cada vez mais sustentável. Todos os passos das 10 atitudes que você deve tomar você encontra acessando o nosso portal tvprefeito.com, na aba Municípios, Baixada, São João de Meriti. Ainda sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, a partir desta sexta-feira a Prefeitura de Niterói irá promover a Semana do Meio Ambiente. Neste ano, devido à pandemia da Covid-19, o evento será de forma online pela plataforma Meet Google. A programação organizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade reúne técnicos do município e ambientalistas em palestras e debates até o dia 12 de junho. Agora, região serrana. Pensando na saúde mental das mulheres de Teresópolis, a Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher promove, a partir de junho, um projeto piloto que vai oferecer atendimento psicológico exclusivo para mulheres que, por causa da pandemia, desenvolveram algum tipo de transtorno comportamental como ansiedade, depressão, irritabilidade, síndrome do pânico e outros. Os atendimentos serão feitos por teleconsulta todos os dias e presencial toda quinta-feira das 13h às 17h, na sede da Secretaria da Mulher. Quinze militares do Exército fizeram uma ação de limpeza e desinfecção da área externa na UPA, de Cascatinha, na manhã desta última quinta-feira, em Petrópolis. A ação foi realizada pelo 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha. A unidade foi transformada em UPA Vermelha para receber pacientes da Covid-19. E agora, esporte. Junho começou a mil por hora para o Flamengo e com boas notícias. Depois da renovação com o técnico Jorge Jesus, o clube está em fase final de acerto também para anunciar a Amazon como a nova patrocinadora Master. O contrato, que já está em fase final de ajustes, será de um ano e meio, com gatilhos que permitem a renovação após a eleição de 2021. A passagem do atacante Marrone de 21 anos pelo Vasco da Gama parece caminhar para o fim. Com uma proposta avaliada de 3,5 milhões de euros por 70% de direitos econômicos do atleta viabilizada por investidores, o Atlético Mineiro pretende arrematar o negócio e rapidamente. O início da próxima semana é o prazo dado pelos mineiros aos cariocas por uma resposta. Alô, torcida tricolor! Pode comemorar! O Fred chegou ao Fluminense. O atacante de 36 anos completou o desafio de bicicleta entre Minas Gerais e Rio de Janeiro e chegou no começo da manhã desta sexta-feira na sede do clube, nas Laranjeiras, onde, enfim, assinou o contrato do seu retorno. Batizada de Turdo Fred, a ação teve caráter solidário. Toda a renda arrecadada com patrocinadores e doações do atacante e de torcedores foi revertida em cestas básicas para comunidades carentes e funcionários do Fluminense com menores salários. Essas e outras informações vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Um ótimo final de semana e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí